Olá Psycquiz, episódio passado, conseguimos vencer o Bloom, ele foi o mais fácil da Elite 4, por incrível que pareça. E agora, eis o membro da liga que vocês me disseram que é o mais difícil, que no caso é a própria Agatha. Eu botei aqui na frente o Leozinho, porque, sei lá, pode ser que ele ajude, pode ser que não, e o Will Wisp pode diminuir o ataque dele, no caso o ataque físico. E agora, será que dá bom? É bom, conseguimos pelo menos derrubar o primeiro. Já esse bichinho, moleque. Será que Shadow Snake dá bom? Dá bom, dá bom pra caramba. Iron Hands, vai lá, será que você consegue derrubá-lo? Com um hit? Consegue? Claramente que sim, mano. Já o Mewtwo, aqui eu vou, é, cair, cair duro. Maylord, você consegue fazer alguma coisa, cara? Você consegue? E, e, consegue, derrubamos o Mewtwo, que é excelente. Já esse carinha aqui, eu acho que vai ser complicado, mas acho que vai dar bom ao mesmo tempo, e sim, deu bom. Maylord é muito forte, agora falando em forte, esse Pokémon também é. Então, Melmetal, agora é contigo, vamos tentar um Double Iron Bast, não fluiu. Vai lá, amigão, você consegue fazer alguma coisa, e não fluiu também. Já é mistério, você consegue fazer alguma coisa, e, ó, tirei bastante, mas não foi o suficiente. Tentar mais uma vez, e fui, perdi. Pois é, Agatha é complicada, mas com a estratégia certa você consegue vencê-la. E agora, na segunda batalha contra ela, aqui vamos vencer de verdade. Aqui vamos tentar um Play Rug, beleza, caiu, e agora sim, Maylord. Aqui você só vai dar um hit no Victine, olha só isso aqui, e pronto, caiu, beleza. Quanto a você, aqui vai lá, garotão, só pra gente pegar um turno mesmo. Aqui o nosso Old Siren vai conseguir fazer muita coisa, mas o Iron Hand vai. Mesmo esquema, Plasma First, e caiu também com apenas um hit. Já aqui, não há muito o que ser feito, mas o Maylord, ele pode sim fazer alguma coisa. Como vocês viram, o Maylord, ele é muito mais forte do que o normal. Mas aqui, não há muito o que ser feito também. Melmetal é contigo, amigão, dá-lhe um, e nem precisou dar o segundo. Quanto aqui, caiu, mas cairei atirando. Vá lá, Mistério, você vai usar um Night Lash apenas, beleza, e agora aqui, você precisa sair. Qualquer um pode entrar no campo de batalha. E aqui a prioridade funciona? É claro que não, cara, é claro que não. Mas, Mistério é com você novamente. Só que dessa vez, ao invés de usar Night Lash, você vai usar Play Rug duas vezes. E sim, vencemos o Mewtwo. Foi tranquilo, foi de boa, recuperado e perfeito. Olha ele, o próprio Lance, moleque. E bora ver como que tá o time dele, como que vamos lidar. Vamos tentar qualquer coisa aqui, ó. Cloth Trick, beleza, e mais um, não porque ele é troca de Pokémon. De água, você sabe que é apelão pra caramba. Então, não dá pra vencê-lo de forma alguma. Não dá mesmo. Até porque o campo tá todo envenenado. Nossa, eu tô full lascado aqui nessa batalha, mano. Ó, todo lascado. Ó, Arceus, caraca. Lascou, mano. Lascou mesmo, olha isso. Bicho, tô me rebocando, mano. Rebocando, rebocando, rebocando mesmo, ó. Melmetal brotou do nada. Ih, sem condições. Mas, Leozinho, tu amassa ele? Claramente amassa. E ainda tem Pokémon, mano. O cara tem Pokémon, a Rodó, tomei um Quake. Fala o Weylord. O Weylord caiu, nem conseguiu fazer nada em campo. Só caiu. Ó, beleza. Consegui tirar até bem mato que eu imaginei. Consegui derrubar o Dragonite, ó. E aqui eu caí. Mas, é aquilo. Sem condições. Apenas perdemos, cara. Ó, break crazy. Nossa, o cara tá tunadaço, mano. Tunadaço. Mas agora, vamos pra vencer. Não vamos pra perder. Fala aí, Lens. Beleza? Vamos começar com o seguinte. Earthquake, beleza. E agora, vamos usar um Poison Jab. Só de meme. E agora aqui, Counter. Pois é, pra quê? Pra isso aqui, ó. Toma. Derrubamos o Weylord. Já aqui, não há muito o que você fez. Simplesmente cair. Iron Hands é com você, amigão. Você vai usar um Ice Punch. Isso aí, moleque. E agora você vai usar outro. E beleza. Congelou. E agora você usa até onde você puder. E vai ser assim. Até onde você puder. Ó, Arceus. Interessante, interessante. Tá ficando maneiro. Tá ficando maneiro. Melmetal, ó, com você. Dá apenas um desse golpe magnífico. E ótimo. Já aqui também não há muito o que você fez. Ou dava pra ser feito, ó. Poderia ter usado um Super Power. Ó. Mas, Leozinha, com você. Você que é apto pra vencer. E aqui, ó. Shadow Snake. Beleza. Deu certo. E agora aqui, mesma coisa. Outro Shadow Snake. Ótimo. E aqui. Toma, moleque. Que droga. Me fez sair. Eu vou lançar um Move normalzinho nele. Ok. Agora, Weylord já com você. Dá-lhe um. E quase, moleque. Mas, toma. Foi. Até que foi de boa batalhar contra o Lance. E não me recuperei. Agora é a última batalha. A última batalha, eu de fato, não sei como que eu venço. Não sei mesmo. Mas, vamos lá. Vamos ver como é que tá os Pokémon deles. Se tá apelão, se não tá. Vamos começar com o Ficrake. E não comecei com o Ficrake. E Fake Out, eu iria perder tudo. Até porque o nosso Iron Hands, ele está usando o Choice Band. Por isso que ele tá atirando bastante. Então, fui. Fui. Claro que eu fui. Weylord, você é capaz? Ou... O Sol evapora minha habilidade. O Sol evapora minha habilidade. Eita, moleque. Eita, moleque. Eita, moleque. Não vai dar bom. Não vai dar bom. Já perdeu essa aqui, Leozinho? Você é capaz? Só pra gente entender, mais ou menos, como é que funciona o nosso rival. E, até então, o Groudon dele é o pior Pokémon. O Pokémon dele mais forte. Portanto, como que eu vou lidar com o Groudon? Eis a questão. É isso que me preocupa até o momento. Mas, vamos lidar com ele. Vamos lidar. Calma lá. Bom, depois de um tempo aqui, finalmente descobri como faz pra vencer do Garry, cara. Ele é complicado, mas dá pra vencer ele. Aqui, vamos começar usando dois counters. Pois é, tem que ser dois counters. Senão, ele não vai colocar o Pokémon correto. Então, um counter e dois counters. Beleza. Caiu o Groudon. Enquanto o Coral, eu não posso usar qualquer coisa que eu caio. Pois é, simplesmente vou cair. Aqui, Mistério. Vai lá. Mistério, ele tá com o golpe um pouco mais acima do comum. No caso, a força dele tá bem mais acima. Justamente porque agora ele tá usando o Pix Plate. É necessário. Aqui, ó. Um Play Rug. Beleza. E ele cai. Beleza. Agora aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Aqui, um Sucker Punch. E cai. Ok. Iron Hands. É com você. Ice Punch. Beleza. Aqui não há muito o que ser feito. Então, outro Ice Punch. Ok. Leozinho, é com você. Você vai fazer o seguinte. Shadow Sneak. E agora você vai tentar recuperar um pouco da sua vida. E sim. Deu certo agora Shadow Sneak. Caiu também. Aqui, não há muito o que ser feito. Além, é claro, de tentar me recuperar um pouco. Usar a Belly ali pra me ajudar um pouquinho a tancar o golpe dele. E toma. Beleza. Mas eu caí. É. É a parte triste. E agora aqui, vamos usar um Ice Beam. É. Pode ser um Ice Beam. Aqui não tem muito o que fazer. Simplesmente vou cair. E agora aqui é a reta final. Ele erra o golpe. Pois é. E eu acerto. É, mano. Conseguimos vencer. Foi complicado, devo admitir. Mas conseguimos vencer. E agora, bora diretamente pro pós-game. Que é que tem de diferente neste pós-game? Pois é, mano. Aqui, eu acho que tem como a gente já fazer aquele truquezinho. Pegar os Pokémon lendários, Pokémon brabo. Exceto esses aqui, né? Esses aqui já é normal você pegar. Mas quando eu digo lendário, eu quero dizer lendário mesmo. Que não é possível você pegar. Aqui, eu acho que é possível com o Míssel e Gift. Vamos lá. Vamos só dar uma olhadinha. Esse é o primeiro código. Vamos ver se vai dar certo, se não vai dar certo. E vamos dar OK. E olha só. Temos ele. Temos o próprio Ru. Vamos dar uma olhada nele. Ele veio no level 85. Que se eu não me engano, é o level máximo até então. Veio que aquela habilidade, Fenix Dawn, que é quando ele cai. Ele volta com a metade da vida. E ainda tem aqui, ó. Natural Gift. Que, bom. Não tem tipagem. É, temos um move sem tipagem. Estranho, né? Ou é um bug? Realmente, não sei. E até que level podemos upar? Será que dá pra upar? Eis a questão. Isso aí, eu acho que vai ser algo interessante. E, ó, dá pra chegar até o level 100. Bom. E acabei tirando a técnica sem querer. É interessante saber que tem alguns pokémons que ainda podem aprender técnica. Isso é bem interessante mesmo. E, Melmetal, quem foi? Acho que eu tirei do Iron Hands. Então, colocar pra ele de volta. Plasma First. Mano, técnica do caramba. Essa técnica realmente me salvou muito. Me ajudou muito na técnica do caraca. E agora, vamos ao próximo pokémon. Eis aí o próximo código. Vamos ver se vai dar certo. Ih, deu muito mais do que certo. Temos aqui um Calyrex. Não sei se ele tem alguma peculiaridade. Não sei se ele tá brabão. Realmente, não sei. Ó. Ih, que isso, mano. São duas habilidades em uma, eu acho. Cara, tomara que eu esteja errado. Porque isso aqui é roubado. É uma habilidade muito roubada. E, se eu não me engano, uma te impede de comer Belly. E a outra é um Mox. Pois é, você pode usar um Mox. Eu não sei se isso aqui é a habilidade que ele deveria vir. O melhor moveset possível. Obviamente, não é. Creio muito que não seja. Até porque o ataque físico dele é predominante. O special ataque dele é terrível. E aqui, ele tá com o move special. Então, daqui a pouco, a gente dá uma olhada. Ver como é que ele fica. Talvez até utiliza no pós-game. E bora pro terceiro pokémon. Espero muito que seja um pokémon bala. Este é o código. Vamos dar uma olhada. Vamos ver se eu acertei. E sim, acertamos. Este é o próprio Lugia. Vamos dar uma olhada nele. E a habilidade dele é pressure. Mas a espécie de defesa dele é um bagulho doido, cara. A defesa dele física também tá insana. Ó, também tem natural gift. Ok. E aqui eu vou diretamente pra um pokémon. Que ele é exclusivo desse jogo. Pelo menos do radical red. Dessa versão. Mas, é claro que ele já é de pau de. Mas, essa aqui é a única versão que tem como você jogar com ele. Este é o código. Vamos dar uma olhada. Vamos ver se eu acertei. E sim. Tá aí ele, mano. E cara, ele fez um barulho de uma moto. Foi impressão minha. Caraca, esquisito. Enfim. Vamos lá. Vamos dar uma olhada. Ih. Cara, é um som muito estranho. É um som de motor ligando. Reforce, ok. O status dele não é tão alto quanto eu imaginei. Mas, é alto. Interessante. Ele é fighter e dragon. Uma tipagem que é comum vermos. É nada diferente. E como ele é o lendário da capa das novas gerações. Eu vou colocar ele. Deixar ele em seu level máximo. Ó, ele aprende o movie ainda. Fire Blitz, ok. O movie que ele tava me apelando. Giga Impact. E, beleza. O cara aprendeu o Giga Impact no level 100. E olha quantos movies o bichinho tem, ó. Olha quantos movies o bichinho tem. Ó. Brabo demais esse aqui. Bem brabo mesmo. Já vou lançar, mano. Vou lançar, vou lançar. Dá pra ver como é que ele é? Pelo menos conosco usando. Porque da última vez, mano, só tomei, mano. E ele não anda com a gente no mapa. Essa é a notícia triste. Vamos tentar tirar o Infinity Repel. Vai estar na batalha. Tá aí ele... Nossa, mano. O sprite dele é lindo, cara. Muito bonito mesmo. Dá uma olhada aí. Ó. Brabo. Amassante. Bom. Agora vamos nos preparar pro pós-game. Que, como eu disse, eu faria. E eu irei. E eu irei. E eu irei. E eu irei. E eu irei.